. 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 Não, era outro, vamos ver se acertei, achei aqui o que eu tava caçando, vou ver se é seu. Pode pegar, pode pegar. Ah, tem outro aqui, ó. Mas como é que eu sei que você é seu, aqui antes de pegar? Ah, só quando pegar. Qualquer coisa eu te devo um. Ah, esse aqui foi outro aqui mesmo. Esse aqui foi eu, apareceu o rio. Ah, não é, não tem rio. Só sabe que tem até a tua leitura. Morreu pra eles também. Vamos ver o outro que acertei aqui, vamos ver o sangue, o que que deu. Vamos ver o outro aqui. O que você está fazendo aqui na linha do trem? O que você está fazendo aqui na linha do trem? Não Achei ele Achei ele Acompanhando o Black aqui no binóculo, corre no meio do mato Achei lá na frente para ver o que vai fazer Tem dois caídos aqui, vem cá pega um Não, pode pegar aí, manda ver que eu vou secar o Black aqui Ah, esse que foi cachado Não vou Isso aí até Acho que ele passou por mim e nem viu Achei ele Achei ele